Olá! Olha quem tá aqui de novo aqui com a gente na Expo Grande, estande aqui do canal do AgroBrasil. Expo Grande 2016. Hoje a gente começou os nossos links um pouquinho mais cedo, mas porque é especial. Os meninos agora estão aqui no nosso estande, já fizeram uma participação aqui na exposição e hoje eles vão fazer um grande show aqui pra gente. Tiago e Graciano aqui do meu lado. Meninos, boa noite, bem-vindo! Boa noite, é um prazer pra gente estar aqui e aproveitar pra convidar todo mundo pra estar com a gente na Expo Grande nessa noite maravilhosa. É isso aí, aqui no estado vocês são muito conhecidos e todo mundo gosta, que eu sei, inclusive eu, hein? Obrigado, graças a Deus. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho aqui pro pessoal que tá assistindo a gente, um pouquinho da história, o começo dessa dupla. A gente já trabalha junto, eu e Graciano, a gente se conhece de infância, já trabalha junto, tem oito anos que a gente tem a dupla, dois anos e meio profissionalmente no escritório Western, junto com nossos irmãos Munhoz e Mariana, e agora mais recente, a Paula Matos também tá com a gente lá no escritório. E a gente teve uma banda no começo, infelizmente o vocalista veio a falecer, e aí a gente começou a dupla Tiago e Graciano. Então já são oito anos que a gente canta junto, já tocamos de tudo quanto é canto, de Campo Grande, do nosso estado, e graças a Deus as coisas estão caminhando. A gente, tanto como cantor, como compositor, tem escrito músicas que a gente mesmo gravou e outros artistas gravaram, então as coisas estão caminhando, graças a Deus. Eita, e só gente de peso, hein? Fala pra gente agora em questão da Expo Grande, como que é estar cantando, né? Porque a gente sabe que é uma feira muito conhecida, não só no nosso estado, até porque a gente é um dos berços também dos sertanejos. As referências, né? Eu acho que pra gente, acima de tudo, é a realização de um grande sonho. Nós que já passamos por várias das casas menores aqui de dentro, né? Desde há muito tempo, e muitas vezes estivemos aqui assistindo aos shows. Hoje está fazendo parte do palco principal, é a realização de um grande sonho pra gente. Eita, maravilha, e vai ser showzão, tenho certeza. Bom, já que a gente está falando de música, não tem como não pedir pra vocês darem uma felinha. Eu queria que vocês tocassem a música de trabalho. Você estava falando pra mim, tô passando muito bem. Tem como cantar pra gente um pouquinho? Primeira mão hoje, lançamento aqui na Expo Grande, música nova do Tiago Graciano. Tô passando muito bem, é assim, ó. Sabe aquele dinheiro que eu tava guardando pra gente casar? Comprei tudo de pincha, meus amigos. Pra comemorar o dinheiro da casa e da mobília, esse já foi também. Tô de carro zerado, bem acompanhado. Tô passando muito bem. Eita, coisa boa, né? Então todo mundo vai se divertir hoje. Hoje vai ter essa música na noite? Vai ter essa música, e acima de tudo vai ter muita diversão, muita alegria no show do Tiago Graciano. A gente toca de tudo um pouco no nosso show, e o principal que não pode faltar é a alegria e esquecer os problemas. Eita, coisa boa. Então eu vou pedir pra vocês fazerem um convite, né? Pro pessoal, tá vindo, dá tempo, tá cedo ainda, que vai ser um showzazo. E eu tô sabendo que vocês vão tocar depois dos meninos, né? Fio de uma e jeca. E provavelmente umas 11h30, você sabe o horário certinho pra passar pro pessoal? Eu acredito que 11h, 11h15, no máximo, já tá começando o show dos meninos, Fio de uma e jeca. E depois é o nosso, né, Tiago? Então tá todo mundo convocado. Obrigado pra estar hoje aqui no Parque de Exposições, aqui em Campo Grande. Pra estar junto com a gente, fazer a maior festa do Brasil, se você brincar, né, Tiago? Isso aí, como o Graciano disse, tá todo mundo convidado. A Expo Grande, que tem vários setores, várias exposições pra todo mundo estar participando. Com certeza a feira pra família toda tá aqui. E hoje a festa é com a gente, com nossos parceiros Fidumi e Jeca. E a gente convida todo mundo pra estar aqui, realizando esse sonho junto com a gente, e vivendo essa noite especial aí. Bom, então, já que a gente tá fazendo um jogo rápido, um bate-bola aqui rapidinho, pra vocês também vão passar o som e daqui a pouquinho tem o show mais tarde. Eu queria que vocês tocassem mais uma, um pouquinho mais até, porque é gostoso. E eu queria agora, Se Eu Fosse Rico, que todo mundo gosta. Eu tenho gente que é fã de vocês também, hein? A gente fica muito feliz e costuma dizer que essa música conta a nossa história e de muita gente por aí. Vamos fazer, Se Eu Fosse Rico? Ah, se eu fosse rico, eu não tava nem aqui, passava um cartão feito louco por aí. Se eu tivesse grana, eu tava em Punta Cana, ou pulando onda lá no Havaí. Mas o despertador me lembra todo dia, enquanto eu não ganhar o prêmio da loteria. Vou ter que pular cedo, manter o meu emprego, sonhando com sossego da aposentadoria. Ah, se eu fosse rico. Meu sonho. Então vamos lá, né, gente? Daqui a pouquinho o show, então, dos meninos Tiago e Graciano, aqui no Agro Brasil TV, na Expo Grande 2016. Até lá.